Item 25 Processos 48.500, 30, 48, 2012 15, 30, 49, 2012, 51 30, 50, 2012, 86 30, 53, 2012, 10 31, 54, 2012, 91 30, 52, 2012, 75 Proposta de revogação das autorizações detidas pelas empresas UTE MC2 Camassari 1 SA MC2 Catu SA MC2 Dias Dávila 1 SA MC2 Dias Dávila 2 SA MC2 Feira de Santana SA MC2 Senhor do Bom Fim SA Para plantar e explorar as UTEs MC2 Camassari 1 MC2 Catu MC2 Dias Dávila 1 MC2 Dias Dávila 2 MC2 Feira de Santana MC2 Senhor do Bom Fim Objeto das portarias MME 398, 396, 400, 401, 399, 397 Todas de 2009 Diretor relator, doutor Julião Coelho Informa o que há pedido de sustentação Em 29 e 30 de maio de 2012 A SFF lavrou os termos de intimação 2 a 7 de 2012 Com proposta de revogação da autorização dos seguintes empreendimentos De geração otorgados ao Grupo Pertim Eu vou me abster de ler, senhoritas, que são os mesmos já lidos pelo secretário-geral quando apregou o processo A lavratura dos termos de intimação foi motivada pelo não aporte de garantias financeiras relativas à liquidação financeira do mercado de curto prazo E pelo não pagamento da penalidade por ausência de constituição de tais garantias Condutas que caracterizam descumprimento do artigo 17 da Convenção de Comercialização E de disposições do procedimento de comercialização PDC-LF03 Que vessa sobre a porte das garantias financeiras Em resposta, as empresas do Grupo Pertim sustentaram O argumento da crise mundial de 2008 Que teria impedido a obtenção de financiamento Afirmaram ainda que a lavratura dos termos de intimação seria posterior A formulação do pleito de revogação amigável Alego ainda que a inviabilidade econômica das usinas vinculadas ao leilão A-3 Permite a utilização das obras civis já realizadas para promover revisão dos projetos associados ao leilão A-5 Alegam que a demora da agência na deliberação dos acordos bilaterais de suspensão temporária de CCR de energia nova Objeto do processo aí listado Aliado ao significativo aumento do preço de liquidação de diferença da partir de março de 2012 Provocou ônus indiscutivelmente intolerável para os empreendedores Alegam ainda que os agentes intimados a despeito do não aporte de garantias financeiras Não são inadimplentes na liquidação financeira do mercado de curto prazo E por fim Alegam que o cenário de sobrecontratação generalizada das distribuidoras Contribui para a revogação amigável das outorgas Em 12 de julho de 2012 O Diz Federal substituta a nona vara do DF Deferindo o pedido de liminar Formulado por empresa do Grupo Pertim Que tem um... não é deferimento, é deferindo Determinou a suspensão dos procedimentos de revogação das autorizações De imposição de outras penalidades E de execução das garantias de fiel cumprimento Até que fosse apreciado o conjunto de pleitos de revogação amigável de autorizações E de alteração de características técnicas de usinas Após apreciar o pleito de revogação amigável da outorga das usinas em tela A diretoria decidiu indeferi-lo Conforme consta dos despachos 2398 de 2012 E 2851 de 2012 Também 1 de julho de setembro É o relatório Procuradoria Um pedido de assentação Assentação, desculpe A venda de assistência Tivemos aí a oportunidade Mas é que houve um entendimento Que haveria também o julgamento da nossa parte equivocada Sobre a execução de garantias Então há um pleito específico só para esse item Então a gente abre mão Obrigado Muito obrigado Procuradoria Bem, no caso aqui havia uma limina deferida Que estabelecia uma condição Que já foi atendida pela agência Que era a apreciação do pleito de Para ser mais preciso Doze pleitos Doze pleitos, é Então, melhor nem ler Para a apreciação de alguns pleitos Os quais já foram analisados E indeferidos pela diretoria Então essa condição já foi cumprida E portanto não existe nenhum óbvio A apreciação do presente processo De posse dos autos enviados pela CCR Relativos ao processo de desligamento Instaurado pelo Conselho de Administração da Câmara A SFF lavrou os termos de intimação Já mencionados Com proposta de revogação da autorização Baseada no artigo 17 da Convenção Reforçada pela previsão estabelecida Na nota de outorga De revogação da autorização Na situação de descumprimento de obrigações Decorrentes da legislação de regência Da produção e da comercialização de energia A atuação dos agentes intimados no âmbito da CCR Após a lavratura dos termos Reforça a proposta de revogação da autorização Com a consequente perda da condição de agente de mercado Pois esses agentes permaneceram descumprindo De forma sistemática As obrigações de aporte de garantias financeiras No volume calculado pela Câmara E pagamento de penalidade Por ausência de aporte integral dessas garantias Ademais cumpre ressaltar que em razão da ausência De recomposição de laços para os CCR celebrados Do descumprimento das obrigações de aporte integral De garantias financeiras por dois períodos consecutivos E do atraso verificado no crônograma de implantação Das seis usinas do leilão A-3 de 2008 Foi aplicada a resolução normativa 4.17 de 2011 O que ensejou o cancelamento do registro Dos CCRs desses agentes Nesse contexto constata-se A comercialização de energia Em desacordo com o artigo 17 da Convenção O que caracteriza hipótese de revogação das outorgas Nos termos do artigo 11, inciso 5 Da resolução normativa 63 de 2004 Conforme já mencionado A diretoria por meio do despacho 2398 Indeferiu o pleito de revogação amigável Da autorização das usinas UTMC2 Camassari 1 UTMC2 Catu UTMC2 Dias Dávila UTMC2 Dias Dávila 2 UTMC2 Feira de Santana UTMC2 Senhor do Bonfim Tal decisão foi objeto de pedido de reconsideração O que resultou na emissão do despacho 2851 de 2012 Com ratificação do indeferimento Portanto, encontre-se esgotada Na esfera administrativa A discussão a respeito da revogação amigável Da outorga dessas autorizações Motivo pelo qual se mostra adequado Prosseguir com o processo punitivo Tendente à revogação onerosa Aqui, senhores diretores No terceiro capítulo do voto Eu cuido de demonstrar que nós O que já foi mencionado pelo doutor Luiz Eduardo Que nós já cumprimos A condição Fixada pela liminar Para que pudéssemos avançar Com a cassação das outorgas E no caso concreto Aqui, o único Pleito abarcado pela decisão judicial Foi apresentado na carta 50 De 2012 Que era a revogação amigável Que também já foi julgado Na verdade, a liminar Nos impediu de julgar Qualquer processo Até que julgássemos Todos os que foram submetidos A apreciação da agência E o que já aconteceu Então aqui tem a Análise do pleito Formulado em cada uma Das correspondências Que estão aí listadas E a menção A qual foi a posição da diretoria Ou em alguns casos Não demanda A decisão da diretoria O caso, por exemplo Aqui está no item 2.3.8 Que o grupo Bertin Informa A operação de transferência Do controle acionário Da UTSWAP 2B É um caso Em que não se exige A anuência da ANEL E portanto Não reclama Decisão por parte da diretoria Então os que não foram julgados São aqueles que não Dependem de julgamento Que são meras comunicações Feitas pelo grupo Bertin Os demais todos Que encarreavam Algum pleito Já foram Devidamente examinados E deliberados Em última instância Passo portanto Ao dispositivo Em que voto Por aplicar A penalidade De revogação Dos atos de outorga Que autorizaram As empresas O TMC2 Camassari 1SA O TMC2 Catu SA O TMC2 Dias da Vila 1SA O TMC2 Dias da Vila 2SA O TMC2 Feira de Santana SA E o TMC2 Senhor do Bonfim SA A estabelecer-se como Produtor independente De energia Mediante implantação E exploração Das termoelétricas O TMC2 Camassari 1 O TMC2 Catu O TMC2 Dias da Vila 1 O TMC2 Dias da Vila 2 O TMC2 Feira de Santana E o TMC2 Senhor do Bonfim Objeto das portarias 396-398-400-401-399-397-2009 É o voto Ok, em discussão Em votação Esse é o capítulo final De uma longa novela Esse encaminhamento Mas voto com o relator Também voto com o relator Também voto com o relator Também voto com o relator A gente decidiu por aplicar A planilidade de revogação Dos atos de autóquia Autorizaram as empresas O TMC2 Camassari 1 Catu Dias da Vila Dias da Vila 2 Feira de Santana E Senhor do Bonfim Estabelecer esse Com o patrão Independente de energia Mediante para a transploração Das usinas termoelétricas UTS MC2 Camassari 1 Catu Dias da Vila 1 Dias da Vila 2 Feira de Santana E Senhor do Bonfim Objeto das portarias De números 396-398-400-401-399-397-2009 Tchau Tchau Obrigado.